Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Ó, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui chama-se paqueta. É um instrumento utilizado pelos bateristas para fazer um som danado. E som danado é o que não faltou nessa noite aqui em Paranavaí, porque a Prefeitura realizou mais um encontro dos bateristas. E lógico, os melhores momentos de hoje você vai conferir agora. Roda lá! Rafa, mais um encontro de bateras e sucesso, né? Mais um encontro, né? Nós fomos no sétimo encontro e sempre com algo a mais, né? Esse ano, então, o evento está muito bonito, a praça está bonita, quantidade de músicos. Passamos de 104 bateristas inscritos, né? Então a população também presente, um evento muito bonito, um evento para a família. É importante a gente falar também que muitas vezes o baterista fica escondido, aquilo que você falou, né? E hoje são protagonistas. O baterista normalmente ocupa aquele espaço atrás da banda, mas ele tem uma importância muito grande para a banda. O baterista é que segura o andamento, que segura a energia da banda toda, né? Se o baterista estiver meio para baixo, a banda inteira vai ficar meio para baixo. Se o baterista estiver animado, a energia é outra também. Então hoje o baterista está no palco principal, está sendo a estrela do show da noite. Tati, quanto tempo você já participa desse evento aqui? Desde 2018 eu participo sem calhar um ano. E cada ano é algo diferente, né? Sim, todo ano é como se fosse a primeira vez. Super emocionada, é sempre essa energia e é muito bom participar. E a galera comparece também, né? Os bateras de Paraná Bahia, nem eu sabia que tinha tanta batera assim. Com certeza, todo mundo comparece, todo mundo gosta, participa. É, nós esperamos o ano inteiro para esse momento. E claro que eu não poderia deixar de encerrar essa matéria tocando também e mostrando os meus dons. Presta atenção aqui, presta atenção. Segura aqui para mim. É, nós esperamos o ano inteiro. E aí Legenda Adriana Zanotto